É aqui que eu amo, é aqui que eu quero ficar, pois não há lugar melhor que BH. É aqui que eu amo, é aqui que eu quero ficar, pois não há lugar melhor que BH. Lá no Rio de Janeiro conheci tantas belezas, visitei tantos lugares de São Paulo a Fortaleza, conheci o Amazonas, Tocantins e o Pará, mas confesso não achei por onde eu andei. É aqui que eu amo, é aqui que eu quero ficar, pois não há lugar melhor que BH. É aqui que eu quero ficar, pois não há lugar melhor que BH. Valeu, galera! Eu nasci lá em São Paulo e cresci no Paraná, escutei tantas histórias e meninas ao luar. Meu Brasil é tão bonito, do Rio Grande ao Maranhão, conhecido e apaixonei, por isso eu me tornei mineiro de coração. É aqui que eu amo, é aqui que eu quero ficar, pois não há lugar melhor que BH. É aqui que eu amo, é aqui que eu quero ficar, pois não há lugar melhor que BH. É aqui que eu quero ficar, pois não há lugar melhor que BH.